Salve, 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 amigos! O Erlis, aqui do Meliponário WS Eu quero mostrar pra vocês hoje, galera Uma surpresinha Aqui Dentro da minha área aqui, observa que eu tô aqui dentro da área E aí eu quero mostrar pra vocês Quem veio visitar aqui a casa do Meliponário hoje Vamos lá comigo Eita, eita Olha o tamanho Eu acredito ser uma coral Verdadeira, viu? A ponta do rabo Aqui na área, na casa do Meliponário Olha isso Dentro de casa, galera Debaixo aqui da mesa Olha aí, ó Coralzinha Bem grandinha, né? Ela tem dificuldade de andar na cerâmica, tá vendo? De rastejar, ó É uma linda coral O ponto da cabeça lá, ó Branca A flamenguista, né? Vou tentar colocar ela pra fora aí Tentar colocar ela pra fora aí E aí E aí E aí E aí E aí